Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu quero mostrar algo muito bacana que é o seguinte, o famoso mod Alex Mobis já está atualizado para a versão 1.20 Bom, e para quem não conhece, esse aqui é um dos modos mais famosos que já foram criados para o Minecraft e que já vem sendo atualizado há muito tempo E o que torna esse mod famoso é a sua proposta e a sua qualidade, basicamente o mod tem a proposta de adicionar criaturas para os biomas do jogo Isso é muito legal, porque como a gente sabe, o Minecraft tem muitos biomas, mas tem poucas criaturas E esse mod acaba adicionando muitos mobs para as regiões, tá legal do game, regiões específicas, tem criaturas específicas Só que não é apenas isso, muitos modos já fazem isso, a diferença é que o Alex Mobis adiciona tudo isso com qualidade absurda E claro que eu quero mostrar um pouquinho, tá legal, do que temos aqui para vocês Basicamente o nosso savana e aquele cara já encontrei gerado naturalmente, olha só, o elefante Tinham vários, eu acho que os outros ficaram para aquele lado, já aqui temos os cangurus Olha só, os elefantes estão subindo aqui essa montanha Mas olha, para você que caiu de paraquedas e nunca ouviu falar desse mod, é muito simples Tem um dicionário aqui que a gente pode acessar e ele tem o resumo das criaturas Olha só, temos essa aba, essa outra aba, essa outra e temos aqui uma outra página E tudo isso, cada quadradinho desse aqui são os mobs e cada um deles tem informações, olha só Temos aqui o supardo, aí é que mostra algumas informações sobre a criatura, tá legal Já aqui se você quer ver outro mob, por exemplo, deixa eu passar para outra página aqui Imagina que você quer saber mais sobre o elefante Aí temos o dicionário que traz mais informações sobre o elefante, cara, muito legal Vejam que é realmente muito completo E aqui tem criaturas terrestres, voadoras e aquáticas É realmente um número absurdo de mobs E aqui tem mobs, digamos que são baseados na realidade, como esses animais, tá? E tem mobs fictícios, que são realmente criaturas e monstros Que ficam bem legais também aqui na gameplay Inclusive, para quem estiver jogando o modo criativo, pode até conferir que o menu criativo recebe essa nova aba E aqui temos, tá legal, os ovos de spawn E também rolando para baixo, temos aqui os itens relacionados As várias criaturas Olha só que top Galera, sensacional E lembrando, lembrando que os mobs aqui tem uma animação específica Tem, digamos, questões específicas e comportamentos também interessantes e próprios Fazendo com que eles possam batalhar uns contra os outros Fazendo com que eles possam reagir de maneiras diferentes Enfim, pessoal, é realmente um modo muito legal E saber que ele já está atualizado para a versão 1.20 é algo muito top Mas bem, explicado tudo isso, agora vamos testar algumas criaturas Bom, então olha só, deixa eu só ver aqui de forma rápida algumas criaturas para a gente testar, tá? Temos aqui, cara, a orca, muito legal Cara, tem muito mob, na boa, é impressionante o que esse mod aqui acaba fazendo Mas olha só, temos aqui a tartaruga, temos o elefante Quero pegar alguns mobs bem grandes Temos aqui um tubarão, temos aqui um mob fictício Eu acho que esse é fictício Já aqui temos, olha só, um tipo de tartaruga Temos aqui o bagre, temos aqui o bizão, cara Opa, eu vi ali uma lula gigante, é isso? É, olha só, lula gigante Temos aqui essa baleia cachalota que é enorme Galera, tem muita coisa bacana Tem muito mob interessante Esse aqui é sinistro, que é o múrmulo Mas bem, vamos lá, olha só Deixa eu vir aqui no menu criativo Deixa eu pegar aqui primeiro o urso pardo Vou testar apenas alguns, tá legal? Deixa eu vir aqui Ah, e uma coisa, eu quero pegar aqui o canguru, cara Eu tenho visto, deixa eu ver aqui Opa, agora, deixa eu ver aqui se vai aparecer Pronto, olha só Eu tinha percebido um detalhe bem interessante Como estava por ali Que temos o canguru adulto e o canguru bebê, tá? Olha só o que acontece O canguru, ele acaba conseguindo guardar Ou ficar aqui, olha só Digamos que guarda naquela bolsinha aqui Debaixo da barriga O bebê Cara, olha só a tensão desse mod Muito legal Deixa eu passar aqui para o nosso sobrevivência Para ver se eles vão reagir Eu não quero bater nesse não Mas deixa eu fazer um teste Bati Deixa eu ver Olha só, reage, cara Muito legal Gostando que é um mob selvagem Então ele acaba reagindo Deixa eu testar o elefante Bati Ih, caramba Muito forte Olha só que sinistro Mas bem, vamos prosseguir Bom, continuando Peguei aqui mais algumas criaturas No caso, peguei aqui o tigre Deixa eu testar com o aldeão Para ver se ele vai fazer alguma coisa Não faz nada Então comigo não vai fazer nada também Ih, dormiu Caramba, bem legal o comportamento dele E ficou agressivo Cara, ele tá mirando em mim Eu tô parado aqui O que tá acontecendo Pronto Ué, tinha ficado travado Que bizarro Mas bem Ele ficou com um olhar agressivo ali Ele quer atacar alguém Eu acho que ele viu algum modo por aqui E que ele vai para cima Mas bem Deixa eu voltar aqui Olha só Para o modo Opa Ele tá se preparando Ah, vai atacar o aldeão Realmente apareceu uma exclamação E ele vai para cima Cara, muito legal Ter, digamos que, mobs agressivos Quando ele fica assim É uma forma dele ficar escondido Tá legal aqui nas plantinhas Como se fosse camuflado Olha só ele ali Cara, legal demais Ele vai atacar todo mundo Já aqui temos Olha só a jibóia Deixa eu colocar um aldeão Para ver se a jibóia vai fazer alguma coisa Por enquanto não fez nada Deixa eu colocar algumas outras Cara, é enorme Olha só o tamanho Olha só Ih, tá chamando a atenção Cara Olha só que sinistro Muito insano Muito insano Esse mod aqui Acaba trazendo muito da realidade Tá legal Da vida selvagem Para o Minecraft Cara O tigre tá dormindo aqui No meio da batalha toda O aldeão não tem chance Cara, muito sinistro Prosseguindo Temos aqui a lula gigante Que olha só Fora da água Ela fica assim Cara Temos um mosco Olha só Tem insetos Insetos Cara Seria bem interessante Olha Um simples detalhe Mas bem Temos aqui a lula Tá legal Gigante Muito top Será que ela é agressiva? Deixa eu passar para o modo Sobrevivência Bati Ela agarrou meu personagem Mas quer saber Deixa eu voltar para o modo criativo Já para a gente prosseguir aqui E o golfinho ficou no meio Pensei que ele tinha levado ataque Mas bem Prosseguindo Temos o Bizão Bem legal Deixa eu colocar no modo sobrevivência Me aproximei Ih, ficou agressivo Já deixa Olha só Deixa ele quietinho aí Temos aqui o Rhinoceronde Caramba Ele é muito robusto Mas deveria ser maior Que o Bizão Ou então o Bizão Deveria ser um pouco menor Enfim Mas ele está bem legal aqui Dá para ver Que é um mob realmente forte Cara Vai ter um confronto aqui? Espero que não Bom Temos aqui agora Um mob que é bem interessante Que é o Mineiro Fantasma Como o próprio nome diz Tá legal É um mob fantasma E ele acaba tendo Um comportamento bem legal Onde no modo sobrevivência Ele acaba ficando escondido Tá legal Isso acaba sendo bem legal Quando você olha só Se aproxima Ele se esconde É como se fosse uma alma Que está ali apenas Para assustar o jogador Porém se você ataca Com arco e flecha Aí ele vem para cima Tá legal Ele leva o dano de longe Bom Tem um Jiboy aqui Que está seguindo Mas voltei para o modo criativo Temos aqui agora O Murmuro Esse mob Galera Isso aqui é um verdadeiro terror No jogo Olha só Olha só o que acontece Deixa eu vir para cá Vou colocar o Murmuro Vou passar Para o modo sobrevivência E vou correr Dessa forma Olha só Lá vem Ele começa a esticar Aquela cabeça E vem para cima Olha só para isso Vai atacar Vai atacar Deixa eu voltar Para o modo criativo Cara Bizarro demais Isso aqui Sensacional Mostrando que o Minecraft Poderia receber uma criatura Assustadora Com uma pegada de terror Bom Será que faz algo com o aldeão? Coloquei Faz cara O aldeão não escapa Acaba sendo uma vítima Tá legal Assim como o jogador Olha só A cabeça do Murmuro Estica muito Caramba Sinistro E agora temos aqui Olha só O jacaré Ah e tem um detalhe Eu tenho reparado Que aqui tem o jacaré E também o crocodilo Olha só Deixa eu pegar os dois aqui O crocodilo é bem maior E ele tenta atacar O jacaré Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu vir para esse local Deixa eu colocar os dois Nenhum identificou o outro ainda Deixa eu colocar o outro crocodilo aqui Olha só Cara Muito sinistro Olha só Um arrancou da boca do outro Deixa eu colocar agora os jacaré Eles são bem menores Tá legal Acabo não conseguindo reagir Eles até tentam Mas Ih estão indo Olha só Em conjunto Deixa eu colocar mais Será que manda conta? Conseguiram Cara Sensacional Agora deixa eu colocar O nosso cobaia aqui Que é o baldeão Agora ele ficou quietinho Olha isso aqui agora Não está se atrevendo a mexer não Cara eu fui falar Ele foi para cima E está rolando a batalha Lá vi um mundo Cara Sensacional Lembrando que eu estou colocando aqui As criaturas misturadas Mas você pode encontrar A maioria gerada naturalmente Legal Nos seus biomas Específicos Bom Prosseguindo Peguei aqui mais uma leva De criaturas Estou em outro local Acaba sendo uma mistura De biomas Tem um deserto A Badlands Tem aqui olha só Um pedaço de Aqui é a jungle mesmo Com aquela floresta de bambus Enfim Vamos testar aqui Algumas criaturas Naturalmente apareceu aqui Essa ave Que é o Papaleguas Cara Bem interessante Tem alguns outros mobs Que aparecem aqui naturalmente Como o Canguru Provavelmente tem mais por ali Mas deixa eu mostrar O que eu peguei Tá Olha Temos aqui o Beja Flor Que como eu já falei O Minecraft Precisa cara Adicionar mais aves De Minecraft Portanto Esse exemplo aqui Do Beja Flor E vários outros Que tem nesse mod São digamos Que um grande exemplo Do que o Minecraft Poderia fazer no game Cara Vamos prosseguir Eu fico pensando Em uma coisa tão simples Mas que o Minecraft Já deveria ter feito Olha só Temos aqui a Orca Coloquei ali Cara Pobrezinha Vai ficar ali Olha só Pulando Mas a Orca Seria sensacional Mais uma criatura Tá legal aqui Para as águas De Minecraft Que poderia chegar De uma forma Bem interessante Agora temos aqui O Gorila O Gorila Se não me engano Ele interage Com as folhas Olha só Cara Muito legal Esse tipo de comportamento Acaba sendo top Ela quer atacar o Gorila Deixa eu colocar aqui O Aldeão O Aldeão É a nossa cobaya Vamos ver Olha só O Aldeão Apareceu com a geração Diferente Ou com a configuração Diferente A Orca Acabou não fazendo nada Então vamos prosseguir Deixa eu colocar O Aldeão Por aqui Tá legal Se algum mob Tiver que atacar ele Vai acontecer Mas eu acho Que não vão atacar O Gorila Quer saber De comer aqui Inclusive percebo Que tem aqui Uma versão menor Uma versão maior Olha só O bebê aqui Nas costas Cara Muito legal Prosseguindo Agora temos aqui O Tubarão Martelo Esse aqui Provavelmente Será um mob Costil Deixa eu colocar aqui Coloquei o Tubarão Não tá fazendo nada Agora vai ser Minha vez Ih cara Eu tô com pouquinha vida Deixa pra outro momento Vamos prosseguir Aqui agora Caramba Quase que eu me pegava Olha só Deixa eu colocar Barata Cara Bem interessante Sei que para muitos É uma bobeira Mas ter a barata Acaba sendo detalhe Que melhora Alguns biomas Tá legal Digamos que a imersão Acho isso bem interessante Inclusive As baratas Poderiam ser mob Que acabassem Digamos que Com alguns materiais Composta do tempo Com madeira Poderia deixar a madeira Diferente Entre outras coisas Tá Bom Temos aqui O Corvo Que acaba sendo Mais um exemplo De ave Que poderia ter No Minecraft Em alguns biomas Do jogo Temos aqui Agora a Caxalote Esse aqui Que eu tava querendo testar Olha o tamanho Da Caxalote Enorme Cara Enorme E seria muito Legal Para aqueles locais Ou biomas frios Tá legal Como aqueles biomas Congelados Mais profundos Adorei isso aqui E para finalizar Mas claro Tem muito mais Mas quero apenas Finalizar com esse mob Temos aqui Uma águia Que é a águia De cabeça branca Olha só Mais um exemplo De ave Que poderia aparecer Aqui nos céus De Minecraft Em biomas Específicos E pessoal Esse que foi o vídeo Na boa É sempre muito legal Poder testar aqui Esse mod E saber que ele já Tá disponível Para a versão 1.20 Acaba sendo muito legal Principalmente Para quem joga Com modpacks Que joga com mods E quer jogar De uma forma atualizada Saiba que o Alexmob Já está funcionando Normalmente na versão 1.20 Testei aqui Durante meus testes Não tive nenhum problema Tá legal E bom pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Opa